Estamos recebendo aqui a honrosa visita do prefeito Aldo de Serquilho, uma cidade pela qual eu tenho uma afetividade muito grande e nutro sentimentos muito especiais. O meu professor, a pessoa na qual eu me inspirei para me tornar professor de direito penal, autor de obras jurídicas, o professor Damásio de Jesus nasceu em Serquilho e recebeu uma homenagem em Serquilho, assim como eu o homenageei na Assembleia entregando-lhe o colar do mérito legislativo. Nosso querido prefeito Aldo, uma pessoa séria, bem intencionada, que justifica os investimentos que são feitos em Serquilho. Vale a pena o Estado colocar recursos em Serquilho porque eles chegam e são destinados ao bem comum. Nós fizemos uma emenda parlamentar para a aquisição de uma ambulância e que ao que tudo indica vai ser liberada. Vai chegar essa emenda de 50 mil reais, vai adquirir a ambulância e vai ser muito importante para Serquilho. Mas não é só. Nós vamos aqui com outro pleito para infraestrutura e vamos trabalhar. Prefeito, eu encaminhei o requerimento de informações ao secretário-chefe da Casa Civil. Eu estou perguntando quantas emendas parlamentares nossas ainda faltam ser pagas e eu vou cobrar cada uma delas, inclusive a emenda parlamentar de Serquilho a outra que o senhor está me pedindo. O senhor merece e não é para o senhor. É para a população que nos elege, nós políticos. Portanto, a população que é destinatária.